Olha aí o cachorro tatu Você que tem cheats em casa E não deu o gardenalzinho do cachorro Olha como é que ele fica Ele acha que é um tatu Ele acha que é um tatupeba Cheats, se você tem um cheats em casa e não dá o gardenal dele Olha, ele acha que é um tatu Né, Billy? Né? Tudo isso é pra se esconder, pra não tomar banho Viu? Billy, o cachorro tatu